Bom, então, agora, a gente vai sempre acompanhando o nosso calendário judaico, vamos começar a falar agora do Sfirata Omer, que é a nossa contagem, vamos entender qual é o propósito dessa contagem e vamos ver, na prática, como que dá a Bezrat Hashem para a gente aproveitar espiritualmente. A gente sabe que tudo o que acontece hoje em dia, na verdade, é um reflexo, é uma repetição, é um ciclo de tudo que já estava decretado nos mundos espirituais e que já, coisas que já vieram para o mundo, já foram trazidas aqui para o mundo em gerações anteriores, principalmente na geração da Torá, geração da saída do Egito. Então, vamos ver como a gente pode aproveitar. A gente sabe que no judaísmo, tudo, na verdade, é uma espiral do tempo, sempre as mesmas influências, elas voltam, e aí a gente vai entender um pouquinho o que é o Sfirata Omer, essa contagem que a gente está fazendo, e o que isso tem impacto na nossa vida. Parece uma misturada de a gente ficar contando todos os dias, hoje é dia 1, hoje é dia 2, e depois vamos contando também as semanas, e o que isso pode mudar na nossa vida. E vamos tentar entender um pouquinho por que também essa época é uma época de tristeza, uma época de luto, uma época de uma grande perda dos alunos do Urabi Akiva. Então, vamos entender o que tem a ver essas duas coisas, e vamos começar a ver hoje também, em Bezrat Hashem, as 48 ferramentas de crescimento espiritual. São as 48 ferramentas de aquisição da Torá, que, sem essas ferramentas, não tem como a gente adquirir Torá para a nossa vida. Porque Torá não é só o conhecimento, Torá a gente também trazer todas essas ideias para a prática, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para se transformar em pessoas melhores. Não adianta a Torá estar na cabeça e não transformar a gente na prática em pessoas melhores. Tem a ver com os 49 níveis. Tem a ver com os 49 níveis, justamente. Então, o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho para a história. Acabamos de sair do Egito, a verdade é que a gente vai falar sobre isso hoje, mas parece que o Ceder foi ontem e já estamos no dia 12. Quer dizer, já estamos completando quase duas semanas do Ceder de Pesach. Olha como o tempo, ele vai embora, ele voa. Então, o que aconteceu? Na saída do Egito, a gente vai ver todos os detalhes, a gente estava no nível 49 de impureza espiritual. Então, quer dizer, mais um pouquinho de tempo, a gente teve que sair rápido. Quer dizer, a Matzah representa sair rápido do Egito. Não dá para ficar mais um segundo. Olha o que é um ambiente ruim. Olha o que é viver um ambiente negativo, ambiente de idolatria, ambiente de imoralidade, de falta de total, de todos os valores que é exigido de um ser humano. Desde a Damarishon, a humanidade já tinha despencado de novo. Então, a gente sabe que os egípcios eram extremamente idólatras, tinham as idolatrias mais absurdas. O rio Nilo é uma idolatria, o cordeiro é uma idolatria, e a gente quer se libertar de tudo isso. Mas, enquanto a gente está escravizado lá no Egito, infelizmente, a gente foi caindo, 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 até chegar em 49 níveis de tumar, de impureza. Só que tem aqui uma pergunta interessante. A gente sabe que, quando começaram as 10 pragas, terminou a escravidão, acabou a escravidão. Então, quer dizer, a escravidão foi até o começo das pragas, e aí o povo judeu começou, inclusive, a ter uma vida um pouco mais tranquila, começou a ter uma vida, já um pouco mais, já começaram a ter um pouco de dinheiro. De onde veio o dinheiro dos judeus? Da venda da água. Eles vendiam água para os egípcios, era a única maneira deles não beberem sangue, eles tinham que comprar água dos judeus. Quanto custava a água? Depende, depende do nível do egípcio. Se ele é ruim, ele vai pagando até o sangue virar água. Então, os judeus começaram a ter tranquilidade, começaram a ter dinheiro, e, com isso, infelizmente, 80% dos judeus não saíram do Egito, estavam acomodados, e, infelizmente, começaram a achar que a vida vai melhorar. Olha, não precisa sair daqui, a vida está melhorando, estamos começando a ganhar dinheiro. Eles já viram todos a fortuna que os egípcios tinham lá guardado em casa. Então, isso começou a prender um pouco os judeus, a amarrar eles no Egito. Então, quer dizer que, mesmo com as pragas, mesmo com os milagres abertos, o povo judeu continuou caindo. Isso é impressionante. Quer dizer, sim. Nós saímos com gato. Com animais, com tudo. Muito barco. Com muitos animais. E tudo que eles reclamavam que no dia antário. Então, isso é uma das prisões que o povo judeu ainda estava. Que a gente, mesmo que eles tinham animais, eles tinham comida, eles estão sempre reclamando. Então, isso é um pouco do que a gente vai trabalhar. Baruch Hashem, as perguntas estão levando para a direção, porque, realmente, a ideia toda é que a saída do Egito, a saída física do Egito, foi a parte mais fácil. Então, a gente fala Yetziat Mitzrayim. Está errado. Para quem conhece um pouquinho dos verbos, da conjugação em hebraico, a gente deveria falar Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, não saída Egito. Então, aqui tem um problema. Na verdade, não tem problema nenhum. A gente tem que tirar o Egito de dentro de nós. Sair fisicamente do Egito é a parte mais fácil. Isso é moleza. Levanta e sai andando. Pronto? Agora, precisa tirar esses 49 níveis de impureza que estão dentro da gente. E a gente vai ver que todas essas reclamações e brigas que tiveram no deserto, isso era um pouquinho ainda da cabeça que eles tinham do Egito. Por isso que vai ter um decreto que o povo judeu vai passar 40 anos no deserto. Essa geração vai ter que ser trocada. Essa geração, eles não conseguem entrar na terra de Israel e vão reclamar na época dos espiões, a terra de Israel não é boa, é uma terra que engole pessoas. Deus falou, essa geração não tem condições de entrar na terra de Israel. Mas vamos ver como usar isso agora de uma maneira positiva. A gente saiu com 49 níveis de impureza. Não dava nem para esperar fermentar matzah. Se ficasse mais um minuto com aquela influência negativa, a gente não saía muito mais. Então, não ia sair nunca mais. E a gente ia estar escravizado pelo Yetzirara. Então, a gente não ia mais conseguir ter nível para receber a Torá. Cada dia, depois da saída do Egito, é um dia de crescimento espiritual. Até no dia 50, que é o dia que a gente vai receber a Torá, que é Shavuot. Então, tudo isso é uma preparação, na verdade, cada dia um degrau a mais para a gente ir saindo dessa impureza e começar a entrar num caminho de quê? Do chá, de santidade e de pureza espiritual. Então, toda a ideia do Homer é a gente lembrar de um detalhe interessante. O que é o que a gente tem de mais valioso na vida? Então, a gente vai falar dinheiro, quem é mais conectado com o dinheiro, quem é um pouco mais espiritualizado, vai falar, talvez, a família. Tem muitos valores, realmente, que são importantes na nossa vida, mas, talvez, qual é o presente mais valioso que Deus deu para a gente? É o tempo. Olha que incrível. O tempo, quanto vale uma pessoa que está no leito de morte? Quanto ela pagaria para ter um pouco mais de vida? Pessoa que está, Deus nos livre, com uma doença terminal e ela pudesse, em dinheiro, comprar um pouco mais de tempo, quanto valeria esse tempo? A pessoa daria tudo o que ela tem. Isso é o que a gente tem de mais valioso. Mas, o tempo, na verdade, o valor do tempo depende de como a gente vai usar o tempo. Foi nessa época que ele explodiu o tempo, não é? Então, o que acontece? Um escravo não tem tempo. Por que o escravo não tem tempo? Porque o tempo não pertence a ele. Quando a gente tem um escravo, o tempo pertence ao dono dele. O dono do escravo decide quando você vai trabalhar, quando você vai parar. Se o dono quiser que ele trabalhe a noite inteira, ele vai ter que trabalhar a noite inteira. Então, o tempo não é dele. Então, o primeiro presente que Hashem deu para o povo judeu quando a gente saiu do Egito é a mitzvah da contagem do tempo. Para a gente sentir que o tempo agora é meu. E eu posso usar esse tempo de uma maneira produtiva. Então, quer dizer, o valor do tempo depende de como você usa. Se a gente passa duas horas do dia assistindo um monte de bobagens, um monte de coisa que não acrescenta nada, quanto valeu essas duas horas? Zero. Agora, se eu passei essas duas horas fazendo mitzvot, ajudando pessoas, estudando, fazendo coisas que realmente estão me agregando espiritualmente, quanto vale esse tempo infinito? Eu transformo esse tempo finito em uma coisa infinita. Eu transformo em olamabá o meu tempo. duradão. Para sempre. Eu transformo em alguma coisa que é eterna. Tem aquela coisa que fala que você quer um investimento por um ano, plante uma plantação. Quer um investimento por 50 anos, plante uma árvore. Você quer uma educação para sempre, eduque bem uma criança. Então, olha que incrível. Tem uma história, acho que uma das histórias mais tocantes que eu já escutei na vida, escutei na Shlomo Lewinstein Shlita. Ele fala o seguinte, tinha na época da Shoah, dentro de um campo de concentração, tinha um Hasid, que era neto de um Admor, aqueles grandes terebes do Hasidismo, e um outro Yehudi, que era muito amigo dele, acabou ficando muito amigo dele, que era um Yehudi da Hungria. E eles estavam lá juntos, no mesmo campo de concentração, ficaram muito amigos. E era impressionante. esse Hasid, o tempo inteiro, é Torá e Mitzvot, da boca dele, é só Tfilot, ele sabia o telinho de cor, e o tempo inteiro ele está pensando em Mitzvot. Chega um dia, esse Hasid, para esse outro homem húngaro, e fala, olha, eu estou começando a ficar preocupado, está chegando o Pesach, a gente precisa de Matzah. e o outro homem fala assim, você está ficando louco? Matzah? Se a gente achar Hametz, seria bom. Como Matzah? Não sonha? Não tem como? E o Hasid falando, é, e o Hasid falando, não, mas como assim? Matzah? Pensa que a gente precisa fazer. E o homem fala para ele, deixa de ser louco, a gente está em um campo de concentração, e o Hasid não conseguia, a vida dele era Torá e Mitzvot, a gente precisa conseguir uma Matzah, e ele falou tanto que ele convenceu o outro homem de tentar fazer uma Matzah. E aí esse homem percebeu, tudo o Minas Chamayim, que no lugar onde ele era levado para trabalhar, sempre tinha umas espigas de trigo caídas no chão. Então, óbvio que eles eram sempre revistados para ver se eles não estavam levando nada, ele escondia bem escondido no pijama dele, e ele conseguia sempre levar algumas espigas de trigo, quando ele viu que já tem quantidade suficiente para fazer uma Matzah para ele, e uma Matzah para o Hasid. Então, eles tinham subornado um guarda, tinham conseguido uma caixa de fósforo, e eles começaram a fazer um forno lá improvisado. Infelizmente, um soldado, quando esse homem húngaro estava fazendo a Matzah, um soldado nazista descobriu, e ficou furioso quando viu aquela Matzah, entendeu o que ele estava fazendo, ele começou a bater muito naquele homem, quebrou toda a Matzah, com fúria, assim, quis destruir tudo, esmigalhou tudo, e o homem até desmaiou de tanto que ele apanhou, e quando ele acordou, ele viu as Matzahs todas destruídas, que o cara tinha pisado, e ele foi juntando, assim, os pedacinhos, ele viu que ainda tinha sobrado um kazai, que é a quantidade para cumprir a mitzvah de comer a Matzah em Pesach. E aí, quando estava chegando em Pesach, ele contou lá para o Hasid, falou, olha, desculpa, eu fiz a Matzah, mais um soldado nazista me pegou, e ele destruiu tudo, só sobrou um kazai, desculpa, só eu vou poder comer. E esse Hasid começou a implorar, falou, não, por favor, deixa eu comer a Matzah, falou, como assim, eu quase morri por essa Matzah, e você que vai comer, falou, não, por favor, falou, você sabe fazer a gadá de cor? Eu sei, eu sei a gadá de cor, o Hasid falou, eu posso fazer junto com você, o que adianta você ter a Matzah e você não vai fazer? Me deixa comer teu Matzah, por favor. Esse homem teve uma ideia, falou, vamos fazer uma coisa? Eu te deixo comer a Matzah, não adianta, meu amigo, porque aí nenhum dos dois não teria a Matzah, tem que ser o kazai. E aí ele falou, vamos fazer assim, eu deixo você comer a Matzah, mas o mérito é meu, o Sahara, a recompensa é para mim. E o Hasid falou, tá ótimo, eu não quero saber de recompensa, eu quero saber da Matzah, olha o amor que ele tinha pelas Matzahs, eu abro mão, a recompensa é sua, mas me deixa comer a Matzah no cender de Pesca. E quando chegou a Pesca, eles se sentaram escondidos e começaram a fazer a gadá, eles sabiam a gadá inteirinha de cor, começaram a fazer maror, óbvio que nem precisa fazer no meio do campo de concentração, não precisa nem fazer o maror. Quando chega na hora da Matzah, ele come aquela Matzah, mas com uma alegria, com o rosto brilhando assim, e quando eles estão terminando o cender, que chega a parte do alel, que é a parte mais cantada, aquele Hassid acabou se empolgando, ele começou a cantar um pouco mais alto, e um soldado nazista escutou, e já veio com a arma, e já matou ele na hora. Infelizmente, aquele Hassid faleceu. Para o Hashem, o outro homem húngaro, perdeu toda a família, mas sobreviveu, terminou o holocausto, e ele voltou para casa, certo dia ele estava, ele foi dormir, e ele sonhou com aquele Hassid. Então, ele estava todo de branco, e falou que um brilho maravilhoso no rosto, assim, um brilho, e ele falou, por favor, me dá aquela mitzvah da Matzah. E o homem falou, de jeito nenhum, eu não posso te dar, eu quase morri por essa mitzvah, eu não te dou essa recompensa. Não, por favor, mas implorando, implorando, por favor, me dá, me dá, me dá, não te dou, não posso te dar, foi muito difícil essa mitzvah. E ele viu no sonho, aquele Hassid assim, decepcionado, triste, e aí ele acordou, e ele ficou mal. Ele ficou assim, com a consciência pesada, será que eu fiz o que é certo? Ele foi falar com o Rav da cidade, e o Rav falou, olha, quem sou eu, para responder uma pergunta dessa, você tem que perguntar isso, para um Admor, para alguém muito grande, e indicou ele para ir falar com o Admor, ele contou toda a história, e o Admor virou para ele e falou, olha, eu acho que a lei, é que você sim tem que dar a mitzvah para ele. Ele falou, a lei, Rav, desculpa, se você falasse para mim, que é, que é fazer mais do que minha obrigação, faz essa bondade, eu ia entender, mas a lei, por que a lei é assim? E aí ele fala que, o Rav explica para ele, ele falou, olha, primeiro, esse Hassid, ele morreu, sem família, ele não pode mais fazer mitzvot, ele não tem ninguém nem para fazer o Kades por ele, você, Baruch Hashem, está vivo, está fazendo mitzvot, dá para ele essa mitzvah? E o homem falou, tá bom, eu vou dar. Não, 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 não é assim, você tem que dar de coração. Eu quero que você vá no Beit HaKneset, que você abra o Aron HaKodes, e que você fique lá na frente do Aron HaKodes, até despertar no teu coração a vontade de dar de verdade a essa mitzvah. E o homem foi e ele abriu o Aron HaKodes e começou a vir na cabeça dele todos os sofrimentos, todo aquele tempo no holocausto e quantas vezes eles apanhavam e eram humilhados e ele começou a chorar e chorar e chorar, até que uma hora ele falou assim, eu te dou essa mitzvah, eu abro mão dessa mitzvah e eu te dou de todo o coração a mitzvah. E aí, fechou o Aron HaKodes e foi para casa. Naquela noite, ele sonha de novo com aquele rastrador. Então, de novo, ele aparece todo de branco, mas dessa vez com o rosto ainda mais brilhante, com um sorriso, e fala, obrigado que você me deu essa mitzvah. Então, esse homem vai falar com o Rabino na manhã seguinte, e o Rabino pergunta para ele, e o Hassida apareceu para você no sonho? Ele falou, como se sabe, óbvio que ele ia vir agradecer o valor dessa mitzvah, mas eu quero que você aprenda uma lição disso. Esse homem, a vida dele era Torá e mitzvot. Dentro do campo de concentração, qual a preocupação dele? Torá e mitzvot, ele só pensava nisso o tempo inteiro, e tefilá, e teilim, e fazer mitzvot, e pesa. E como ele morreu? Ele morreu al-kidushashem, ele morreu santificando, o nome de Deus. Quer dizer, a morte mais honrosa, a morte mais elevada que um Yehudi pode ter, ele morrer santificando o nome de Deus. Quer dizer, ele viveu al-kidushashem, e ele morreu al-kidushashem. Olha o tamanho do mérito desse homem, e mesmo assim, ele apareceu para você que nem um mendigo, para implorar por uma mitzvah. você que está vivo, aproveita o tempo da sua vida. Aproveita, a história é a história real. A história real. Aproveita cada segundo. Não, não, tinha que ser... Não, isso já era depois da guerra, já tinha passado. Então, olha que incrível, a gente tem uma oportunidade chamada tempo. Mas será que a gente dá valor? Quando Deus deu para o povo judeu o tempo, para que a gente tem que usar esse tempo? Para o nosso crescimento espiritual. Então, tem aquela famosa história, de um homem que ele vai abrir conta no banco, e ele fala, ele vai ler nas linhas lá, o que está escrito, nas linhas pequenas, e ele foi sorteado para participar de uma promoção. Todo dia vai ser depositado para ele, R$ 86.400,00 na conta dele. Mas, olha, isso não dá para guardar, isso não dá para passar para os outros, tem que gastar tudo. Terminou o dia, é zerada a conta, vai ser depositado outros R$ 86.400,00, e o homem fica feliz da vida, só que ele vê que na última linha tem a última cláusula, olha, a promoção é por tempo limitado, e o dono do banco se reserva o direito de não revelar até quando vai a promoção de cada um. O que a pessoa vai fazer? Ele vai gastar cada centavo, ele não sabe se amanhã vai ser depositado de novo, então ele vai gastar, ele vai aproveitar, a gente recebe, a gente tem esse banco chamado vida. Todo dia, a Shem deposita 86.400 segundos de vida. Não dá para economizar, não dá para guardar, não dá para nem doar para os outros, vida, a gente tem que usar, como se usa a vida, a gente canalizando tudo, Bezrat Hashem, para a espiritualidade. Então, primeira mitzvah, quando a gente saiu do Egito, qual foi? A contagem dos dias, dá valor para cada dia, não é só, ai, Shavuot, Shavuot, é uma Tantorah, mas cada dia é uma preparação também, é tão importante, quanto o dia 50, o dia de Shavuot. Eles não sabiam, no dia 50. Não, eles sabiam, eles sabiam que eles estavam se preparando para receber a Torá. Então, quer dizer, tudo isso já era uma preparação, eles sabiam que eles estavam em um nível muito baixo, e cada dia, é uma oportunidade para o crescimento. A grande pergunta é, o que tem a ver comigo? Quer dizer, aquela contagem era para alguém que estava no nível 49 de impureza, e eles estão contando a partir do segundo dia de Pesach, eles vão contar esses 49 dias, e o dia 50, é Shavuot. Mas o que tem a ver comigo? Então, como a gente falou, o calendário judaico é um ciclo, eu tenho esse mesmo potencial, de pegar cada dia do Sirata Omer, e transformar num crescimento. Então, uma escada, até o Matan Torá, quer dizer, a Torá, ela vai ser entregue para todo mundo, é que nem uma chuva no campo, a chuva vai cair no campo, para aqueles que araram o campo, que semearam, que prepararam o campo, a chuva vai vir, e com ela vai vir Braha, porque vai fazer florescer tudo, mas a pessoa que não cuidou do campo, vai vir a chuva, o que ele vai ter? Um campo cheio de lama, ele não vai ter nada, ele não vai conseguir aproveitar essa chuva, quer dizer, a Torá vai vir em Shavuot para todo mundo, Hagmatan Torá, Deus entrega de novo a Torá, para cada um, mas de acordo com como a gente se preparou, para receber a Torá, assim vai ser a Torá na nossa vida. Então, esses dias, quer dizer, já estamos no meio, como a gente falou, já estamos no dia 12, hoje, o tempo está correndo, então não pode deixar, toda a ideia que a gente pegou, que a gente saiu de Pesach, a ideia da Matzah, qual que é a ideia da Matzah? Não deixa fermentar a vida, não só Matzah não pode fermentar, a vida não pode fermentar, a gente tem que estar sempre em movimento, para Bezrat Hashem aproveitar. Então, quando eu conto cada dia individualmente, eu começo a entender o valor de cada dia, e eu começo a perceber que cada dia, eu posso fazer com que esse dia faça uma diferença na minha vida. Está escrito sobre Avraham Avinu, Avraham Zaken, o Baba Yamin. Avraham estava velho, e ele vinha com os seus dias. O que quer dizer isso? Ele estava velho, está bom já. Ele vinha com todos os seus dias nas mãos, ele conseguiu aproveitar cada dia da vida dele, não teve um dia da vida de Avraham, que ele desperdiçou, e falou, ah, hoje, quer saber, vou passar o dia na maratona Netflix. Quer dizer, Netflix até, parece que até, alguém me comentou, que aparece depois de algumas horas, aparece uma frase, você ainda está aí? Parece que a pessoa morreu lá na frente da televisão, depois de oito horas de televisão, até o Netflix ficar preocupado, se a pessoa ainda está viva lá ou não. Ah, não sei se, como é que você vai contar? Um milhão de 49... Ah, porque que é crescente? É. Então, isso para mostrar o valor que dá, que a gente dá para cada Torá, como uma pessoa que, ele quer muito alguma coisa, e ele vai contando, e um dia, e dois dias, mas sempre a gente vai acrescentando. Se fosse... A decrescente. A decrescente, é como se a gente está perdendo um pouquinho a cada dia. Não, não, a gente está ganhando, a gente está esperando a Torá, mas não estamos esperando passivamente a Torá. Eu estou acrescentando, eu estou investindo no meu crescimento, para quando a Torá chegar, eu tenho que estar preparado para receber ela. Quer dizer, a Torá é um presente espiritual, e a gente tem que estar espiritualmente preparado, para receber esse presente. Está escrito no Zohar, Zohar Kadosh, que cada dia de vida, ele sobe para o Xamai, se ele foi bem aproveitado, ele entra no nosso Olamabá, se ele foi mal aproveitado, ele fica do lado de fora. Ele falou, e o que a gente usa cada dia? A gente usa esse dia para formar uma roupa, está escrito que isso forma uma roupa, que vai vestir a nossa alma no Olamabá. Então, qual a diferença da gente aproveitar os dias ou não? Tem gente que vai ter a roupa completa, bonita, e tem dia que vai estar, tem pessoas que vão estar com dias faltando, e a roupa vai ficar toda esburacada. Então, a gente tem que Bezrat Hashem, saber aproveitar todos os dias. Olha só que interessante, tem um Rav, chamado Rav Meir Shapira, ele que inventou o conceito, ele criou o conceito do Dafyomi. O que é o Dafyomi? É um estudo do Talmud, mas é um estudo com constância, que todo dia você vai estudar uma página do Talmud, e com isso, em sete anos, se completa o ciclo de todas as Guimarães, de todo o Talmud. Quer dizer, é um estudo que precisa de constância, precisa de força, de vontade. Todos os dias significa Shabbat, significa Roshanah, significa Yom Kippur, Sukkot, domingo, férias. Não existe férias, são sete anos que você está conectado aqui com essa constância da Torá. Da onde surgiu a inspiração dele para isso? Só que quando ele tinha sete anos de idade, Rav Meir Shapira, ele estava a Motzei Pesach, no dia seguinte, que acabou Pesach, ele estava na casa dele, e quando ele acorda de manhã, a mãe dele está chorando. Você fala, Ima, o que aconteceu? Por que você está chorando? Você não sabe. O teu melame da pessoa que te ensina a Torá, era para ele ter vindo te dar aula hoje, mas ele não apareceu, acho que aconteceu alguma coisa, e ele não vai vir te dar aula hoje. E aí o menino não entendeu, com sete anos, falou, mãe, está bom, mas por que você está chorando? E a mãe falou, Meirzinho, você não está entendendo, a Torá que você perdeu hoje, você nunca mais vai recuperar. Não existe mais, perdeu a Torá de hoje, acabou. A gente não recupera mais. Então, baseado nisso, olha que incrível, ele decidiu que ele vai criar um sistema que não vai passar um dia da nossa vida sem estudar um pouco de Torá. Me lembrou uma cena da série Schittsvitzel, que um dos... O que acabou com a irmã dele? Ele estudava Torá e ele colocava os pés no gelo. Para não dormir? Isso está escrito no Talmud. Tinha um que amarrava o cabelo numa corda, tinha um que estudava com o pé no gelo, porque eles não queriam, eles querem aproveitar o tempo deles. Então, é... Quer dizer, pessoas que entendiam qual é a nossa meta aqui na vida, o que a gente veio fazer aqui no mundo e colocavam na prática. E olha que incrível, quando teve o Mabul, quando teve o dilúvio, Deus jurou que nunca mais ia mandar um outro dilúvio para o mundo, ele viu que o ser humano tem muito e-et-ser-ará, tem sua má inclinação, e se eu continuar toda a geração mandando dilúvios, então vai acabar, toda a geração vai ter, vai chegar no nível de dilúvio, ele jurou que nunca mais ia mandar um dilúvio. E ele colocou até um sinal, o arco-íris é um sinal, quando a gente vê um arco-íris, apesar do arco-íris ser muito bonito, é um sinal ruim, que olha, o mundo deveria estar sendo destruído de novo, mas Deus está segurando só por causa do juramento, da promessa que ele fez. Aqui tem uma pergunta bomba que a gente às vezes não para para refletir. O dilúvio foi uma coisa boa ou ruim? Se a gente falar que é uma coisa ruim, quer dizer que Deus faz coisas ruins. Então, óbvio que não podemos responder que é ruim. Então, é uma coisa boa. Então, espera aí, se é uma coisa boa, por que Deus jurou que nunca mais vai mandar? Então, quer dizer, óbvio que às vezes coisas que acontecem aqui no mundo, elas são doloridas, como a gente falou do maror. O maror, ele é amargo, ele não é ruim. Às vezes, Deus tem que mandar para o mundo um remédio amargo. Uma bula é um remédio amargo que foi necessário. Quer dizer, a humanidade chegou num nível espiritual tão baixo, mas tão baixo, que não dá mais para continuar, precisa renovar tudo. Precisa começar do zero, inclusive um pouco da terra teve que ser tirada. Porque até a terra foi contaminada com tanta falta de valores. Está escrito que 3 tifahim, 30 centímetros da terra, também diminuiu por causa do dilúvio. Já tinha um crescimento global. É, já. Então, é interessante que se Deus mandou isso, é porque era necessário e Deus é bondade infinita. Se ele está jurando que nunca mais vai mandar, e se precisasse de novo? Quer dizer, talvez a humanidade ia chegar num nível tão baixo que precisa desse remédio amargo, só que ele jurou e não vai mais poder dar esse remédio? Quer dizer, vai faltar para a humanidade esse remédio? Então, Deus, quando ele fez esse juramento, junto com isso, ele fez mudanças no mundo para que o ser humano nunca mais chegue num nível tão baixo quanto chegou na geração do dilúvio. Mas o tsunami não foi? O tsunami não. Porque o dilúvio foi uma coisa mundial que destruía a humanidade inteira. O que acabou de ajudar? Duas coisas que a Shem fez, olha que incrível que tem tudo a ver com o nosso conceito aqui. Deus, ele diminuiu a expectativa de vida. Eles viviam oitocentos, novecentos, mil anos, caiu, vai gradativamente, Deus falou, vai diminuindo até chegar nos cento e vinte anos. Isso é um ponto. E o segundo ponto, Deus criou as estações do ano. Então, antes era uma primavera constante, uma temperatura sempre agradável, gostosa, não tinha esses calor que são insuportáveis, não tinha aqueles frios congelantes, é uma primavera constante. Depois do dilúvio, começaram as estações, frio, calor, outono, inverno, verão, primavera. Aqui em São Paulo tem os quatro num dia só. A gente começa numa... A gente tem que sair com uma bala de roupa. A gente nunca sabe o que vai acontecer durante o dia. Então, por que justamente essas duas coisas vão evitar que a humanidade caia tanto? Primeiro, a diminuição da expectativa de vida. Se a pessoa tem muito tempo de vida, mas não usa da maneira correta, ele pode fazer muita besteira em mil anos. Então, Deus já reduziu. Fora isso, quando a gente tem um tempo limitado, eu lembro quando eu fui a primeira vez para a Eshivar, eu ia ficar só por seis meses. Eu tinha seis meses para ficar na Eshivar, eu queria aproveitar cada segundo. Outros rapazes que estavam lá com o tempo indeterminado, ah, tem tempo, depois eu estudo isso. Então, por exemplo, quando chegou nas férias, eu continuei estudando. Eu falei, olha, descansar eu descanso lá no Brasil. Tenho oportunidade de estar aqui em Eertes Trael, dentro da Eshivar, eu quero aproveitar um pouquinho mais. Os outros foram descansar, tá bom, eu tenho tempo, eu vou poder estudar. Quando a gente limita o tempo, quando a gente diminui o nosso tempo de vida, a gente quer se esforçar mais, a gente dá mais valor. Porque se a gente falasse, olha, tem aula durável e fraima agora. Me liga daqui a 800 anos que eu vou. Tem tempo, então eu não estou preocupado. Depois eu aprendo. Não, não, a Shem, ele limitou... Exatamente, 50 dias. 49 dias e os 50 chamou. Sim. Então, olha que interessante. E as estações, dá pra gente a sensação que o tempo está passando. Quando é tudo primavera, então, tá bom, tá tudo parado, você não sente o tempo passando. Uau, olha, já está começando a esfriar de novo. Olha, as flores já estão vindo. Olha, o calor está chegando. O tempo está passando. Aproveita a vida. Essa é a essência do do Sfirata Omer, dá pra gente o valor verdadeiro das coisas. Então... O exemplo que o senhor deu desse sabi, que eu queria... É uma coisa... Dá pra fazer um paralelo em que aproveitar a vida e uma mania... E o Carpeginho dos gregos, né? Que é o... Curtir a vida, né? Não, do Hassid, que era super... Queria super fazer o judaísmo no campo de concentração. Sim, sim. E ele depois teve que abrir o coração e dar o curto de Bratão. Sim. Quer dizer, um amalurecimento. Sim, sim. Então, tudo isso, qual que é a ideia toda desses 49 dias? a gente precisa nesses dias se esforçar pro nosso crescimento espiritual. Quer dizer, a gente tem que aproveitar cada dia pra crescer espiritualmente. Quer dizer, tem que ser uma preparação ativa. Não adianta ficar sentado esperando a Torá vir. A Torá vai vir, mas se você não estiver semeando, não estiver arando o campo, não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. Então, vamos só entender de onde vem esse nome Contagem do Omer. Primeiro, o que é Omer? E o que isso vem ensinar pra gente antes da gente entrar Bezrat Hashem nas 48 ferramentas? Então, no segundo dia de Pesach era oferecido um korban. Quando a gente fala a palavra korban, pra quem está assistindo a Parashatashavua, quem já começou sobre os korbanot, no Sefer Vaikra, já não cai mais nessa pegadinha. Mas toda vez que a gente fala a palavra korban, a gente achava que era um animal que está sendo oferecido. Mas a gente já viu na Parashat Vaikra e na Parashatzar que existe um korban chamado Minha. Minha é um korban de farinha. Então, quer dizer, korban, a palavra korban não quer dizer um sacrifício animal, significa um sacrifício, uma oferenda pra Deus. Pode ser, na maioria das vezes, eram oferendas de animais, mas também existe o conceito da oferenda de farinha. Então, tem farinha, farinha pura, farinha misturada ou farinha transformada em pães, em maçote. Também, também tem a ver o korban Minha. Normalmente, também era por pessoas que não tinham dinheiro pra trazer um animal, poderiam só trazer uma oferenda de farinha. E uma das oferendas de Minha justamente é o korban Haomer. Por que tem esse nome, korban Haomer? Haomer é uma medida de volume. Então, era um haomer que é a quantidade de farinha que uma pessoa come por dia, mais ou menos, que é exatamente a quantidade de man que caía no deserto. Então, caía todo dia pra cada pessoa um haomer de man, que é quanto uma pessoa precisa de comida por dia. Então, a quantidade de farinha que uma pessoa precisa por dia é um haomer. Eu não tenho aqui, eu posso blinéder eu procuro quanto que é mais ou menos o volume disso. E ainda reclamar com comida caindo de bandeja pra eles, com tudo pronto, a roupa crescendo no corpo, com água, com tudo. Mas o ser humano tem esse lado da... Infelizmente, da gente ver o lado negativo das coisas e não ver o lado positivo. Mas, o ponto todo aqui é que as novas colheitas, tudo da nova safra, ela ficava proibido pra gente comer, que é o conceito do Hadash, né? Hadash é a nova colheita, nova safra, ela tá proibida pra gente comer até a oferenda desse haomer. Então, esse haomer é trazido pra liberar o consumo da nova produção. Então, o conceito do Yashan, do Hadash, a gente tem essa preocupação até pensar de ver se a farinha é uma farinha... O que é Yashan? Uma farinha velha da produção antiga, da safra antiga, já que a safra nova ainda não tá liberada. Quando ela vai ser liberada? Quando a gente oferecer o Corban Haomer. Então, qual é a oferenda? É de cevada. A maioria do Corban Minha é com farinha de trigo. Aqui é farinha de cevada. Qual que é o paralelo disso? Em Shavuot, vai ter uma outra oferenda pra Shem, que é de dois pães. Só que esses dois pães são feitos de trigo. Por que que essa diferença? A cevada é comida de animais e o trigo é comida de seres humanos. Olha o nível que a gente saiu do Egito. Tá lá no mal. Deus nos livre. Mas não sei se é feio falar isso. Não, não. Hoje, sem o Benta Migdash, a gente não tem. Então, quando acaba a pesa, já tá liberado toda a safra nova, já tá liberada automaticamente. Mesmo que não tenha o Corban, mas terminando o Pesach, aí libera. Sim, sim. Então, isso ensina pra gente algumas lições. Primeiro, o que tem a ver com o Omer, esse Corban Omer, com o Omer, do Man que caía? A Karatatov. Saber reconhecer, agradecer pra Shem. Como que você vai consumir a safra nova sem oferecer nada pra Shem antes, sem agradecer pra ele? Então, a safra nova tá proibida até você demonstrar que você sabe que tudo vem de Shem. Tem um grande perigo que é um dos tipos de idolatria trazido na Torá, chamado Corri Veotse Miadi. A minha força e a minha sabedoria que me trouxeram toda a minha riqueza. Isso é uma idolatria. A idolatria de si mesmo, a egolatria. quer dizer, a pessoa... O patrimônio. Sim, ela tá pensando realmente no que eu consegui, o que eu fiz, a minha inteligência. Isso na agricultura, na agricultura é muito comum isso. Porque a pessoa se esforçou, ele irrigou o campo, ele arou, ele semeou, ele fez tudo. Quando começa a crescer, olha o que eu fiz. Você fez? Se a Shem não mandasse a chuva, se a Shem não desse um tempo agradável, podia ter um sol que queima toda a produção, pode ter uma infestação de gafanhotos, pode ter tanta coisa que pode dar errado que quando saiu a produção, agradece pra Shem. Ele fez a coisa acontecer. Então, a primeira lição do Corvana Omer e assim a gente vai começar o Esfirata Omer é a Karatatov. Saber reconhecer todas as coisas boas que a Shem ele faz pra gente. Quer dizer, quando a pessoa vai comer uma carne, ela precisa ir no açougue, precisa comprar, precisa temperar, precisa fritar, precisa fazer tudo, os temperos, a pessoa vai dormir e naturalmente a produção dela começa a crescer, as árvores dela vão começar a fazer frutos, sem ele precisar estar o tempo inteiro lá fazendo alguma coisa pra dar certo, a Shem faz as coisas darem certo. Então, é impressionante como a gente acaba se acostumando àquele bom e belo exemplo de uma criança que nasceu que nasceu no deserto, naqueles 40 anos do deserto. Ele comeu mar na vida inteira, a vida inteira, pra gente, imagina um dia, a gente escuta um barulho na porta, a gente abre a porta, tem um pão celestial na porta, um milagre aberto, mas pra uma criancinha que nasceu no deserto e a vida inteira era o normal dele, era o pãozinho da padaria dele. Quando eles entraram em Eretz Israel, acabou o mar. E aí eles foram perguntar pros habitantes da terra, o que vocês comem aqui? A gente come um pãozinho, pão francês. Como assim? O que é pão francês? O que é essa comida? Então, vocês vão plantar essa sementinha, vai crescer aqui uma espiga, vocês vão cortar, vocês vão separar o joio do trigo, vocês vão, isso vai virar farinha, vocês vão colocar água nisso, vão formar uma massa, coloca no forno e tá pronto o pão. Sério? Mas Deus não faz milagres abertos assim, de jogar uma semente no chão e nascer uma planta e disso produzir uma comida, sério que tem um milagre aberto assim? Então, pra quem acostumou a vida inteira com o mar, o milagre é comer pão. Por que a gente não dá valor pro milagre do pão que a gente come todo dia? Porque a gente acostumou, a gente já cresce, já nasce acostumado, aí na padaria compra o pão, o pão já tá pronto, não tem milagre nenhum. Tudo é um grande milagre, eu chamo de tudo. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tá vivo, o corpo funcionando, a nossa saúde, tudo que acontece, o nosso sustento, tudo é 100% mina chamar. Então, é isso que a gente tem que trabalhar nesses dias, começando a trabalhar na nossa emuná, a emuná e o acaratató, o agradecimento pra Deus e saber que tudo tá vindo de axé. E a contagem, o que que é? Uma demonstração do quanto eu quero atorar. Eu sei que o meu valor verdadeiro, o que eu preciso pra minha vida de verdade é justamente atorar. Então, eu começo a contar cada dia pra mostrar a expectativa. A pessoa que vai ter uma viagem grande, ela começa a fazer a contagem. Ou, Leav, uma pessoa que tá na prisão, ele vai riscando na parede, quantos dias faltam pra ele ser libertado? Assim também o povo judeu, a liberdade ainda não começou. A gente já saiu do Egito fisicamente, mas sem torar, nós não somos homens livres. A liberdade verdadeira é a liberdade espiritual. É a liberdade de fazer o que é certo e não o que eu tenho vontade. O mundo tá numa sintonia que eu faço o que eu tenho vontade. Eu faço quando eu quero, o que eu quero. Ah, mas é imoral isso. Tá bom, mas eu tô com vontade, eu quero fazer. Olha que incrível, o Hitler de Marchemot, que o nome dele seja Apagado do Mundo, ele falou que o povo judeu trouxe pro mundo duas feridas. Quais são as duas feridas? O Brit Milá e a consciência. São as duas feridas do povo judeu. Brit Milá dá pra entender, é uma ferida, tá? Pegando uma criancinha e fazendo uma ferida nela. Mas por que que a consciência é uma ferida? O que que ele quis transmitir com isso? Ele tá com vontade de fazer alguma coisa, ele quer fazer. Mas vieram esses judeus com essa tal de Torá e essa Torá ela traz valores morais. Você não faz tudo que você tem vontade. Existe um certo, existe um errado. Eu tô com vontade de fazer o errado, mas é errado. Se você fizer, a tua consciência vai ficar lá te azucrinando que não é o caminho correto. Que o nome dele seja apagado e esquecido. Bezrat Hashem. Não, não, Imach Shemó. Que o Shemó, o nome dele seja Imach, que o nome dele seja apagado. Bezrat Hashem. Então, vamos, só pra gente Bezrat Hashem já começar, só vamos começar a ver as 48 ferramentas de crescimento da Torá. Então, como a gente falou, não adianta a gente ficar sentado, não adianta a gente ficar só esperando, ah, eu vou fazer a contagem. A contagem não é só quantitativa, não é só contar e saber quantos dias, mas tem que ser qualitativa, tem que ter algum crescimento todo dia, a verdade é que o ano inteiro, todos os dias da vida, a gente tem que estar crescendo. na frase que todo dia tem um estudo chamado Estudo de Musar, que é de autoaprimoramento, a gente costumava fazer cinco minutos e ficar repetindo alguma frase entre aspas, um mantra para internalizar algum conceito. E uma das frases é o homem está obrigado a se fortalecer o tempo inteiro, e quebrar os seus traços de caráter negativo, se não for para isso, para que a gente está vivo? Para comer, para dormir, para patear, para quem está vivo? Se não é para o crescimento, para o aprimoramento, para a gente chegar na perfeição da nossa se não for para isso, por que a gente está vivo? Então, Bezrat Hashem, para na prática, como faziam esse trabalho de crescimento, o nosso Pirkei Avot, ele traz, tem cinco capítulos que são Mishnayot, e tem um sexto capítulo que é chamado de Braita, quer dizer, ele não foi incluído na ordem das Mishnayot do Rabiúda Nassi, quando ele compilou as Mishnayot, ele deixou esse sexto capítulo de fora, mas a gente costuma estudar esse sexto capítulo, e na Mishnayot 6, ele traz explicitamente quais são as 48 ferramentas para eu poder adquirir a Torá, quer dizer, se Shavuot é receber a Torá no Monte Sinai, eu preciso adquirir essa Torá, eu preciso me trabalhar, então, essas 48 ferramentas, o que os nossos sábios faziam antigamente? cada dia dos 48, 49 dias, cada dia eles estudavam alguma dessas ferramentas, no dia 49, eles repassavam todas elas, e assim eles estavam prontos no dia 50 para poder receber a Torá. Então, vamos ver, vamos começar a ver Bezrat Hashem, quais são as 48 ferramentas de crescimento espiritual, a primeira de aquisição da Torá, a primeira é Talmud, tem que estudar, não tem jeito, para adquirir a Torá, a primeira ferramenta básica é justamente o estudo, quer dizer, sempre tem que estudar, a gente tem que ter, é óbvio que cada um de acordo com as suas possibilidades, mas não pode passar um dia, não pode ser que nosso dia tem 24 horas, a gente não consegue encaixar todos os dias um pouquinho de Torá, que seja escutar um shiur, que seja ler um livro, alguma coisa, tem que ter, tem que caber no nosso dia, que seja 10 minutos, 15 minutos, mas é muito importante a constância. Meu irmão fala, ginásio de Torá me pensou. É? Não dá, não dá para parar. Se tiver, você tem que ler, fazer alguma coisa, fazer e andar. Com certeza. Eu sempre falo para os meus alunos nas férias, que eles falam, mas Rafa, tem que estudar nas férias. Eu falo, mas por que não estudar? Não, a gente já estudou o ano inteiro. Eu falo assim, faz uma coisa, nas férias não estuda e não come também, porque você já comeu o ano inteiro. Por que precisa comer também nas férias? Não precisa comer, já comeu o ano inteiro, nas férias não come nada. A gente sabe que a pessoa morre se não comer nas férias. A nossa Neshama também. Esse é o alimento da Neshama. Bezrat Hashem precisa estar sempre alimentando. Então, na próxima aula, Bezrat Hashem, a gente vai entrar nos 48 ferramentas para a gente, na prática, ir se trabalhando um pouquinho mais a cada dia, se melhorar como pessoas. Benadam Lechaveró, Benadam Lamakom, o próximo, com Hashem, para a gente chegar em Shavuot e poder, Bezrat Hashem, receber a Torá. Shavuot, Boa noite. Boa noite. Boa noite.